Fala, combatente! Aqui é o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que mudou lá na formação da SpaceX nesse período aí de quarentena, de coronavírus. Vamos falar um pouco sobre isso. Então já chega dando like no vídeo, hein? Já curte o vídeo, beleza? E lembra, no final você pode deixar aqui seu comentário, sua dúvida que eu sempre olho pra fazer novos vídeos, tranquilo? Então muita gente tem me perguntado isso, né? O que é que tá acontecendo lá dentro das escolas de formação? Especificamente na SpaceX. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui no Instagram, no Facebook, vocês vão prestar concurso da SpaceX, ESA também. Então eu entrei em contato com alguns alunos que estão lá na SpaceX, falei com um camarada meu também lá que é instrutor lá na SpaceX e peguei algumas informações. O que é que acontece? É totalmente impossível você acabar com a coletividade numa formação. É impossível por quê? Porque os alojamentos são coletivos, os refeitórios são coletivos, os banheiros são coletivos, tá? Então tudo, a formação ela é coletiva. A coletividade é que sai uma das características mais marcantes da formação de um militar. O militar é formado pra trabalhar numa coletividade. Então, dito isso, que é praticamente impossível você acabar com essa coletividade, estão sendo tomadas algumas medidas pra diminuir ali o contato entre os cadetes, entre os alunos, né? Falando aqui da SpaceX. Então o que é que tá acontecendo lá? A formação ela tá correndo normalmente, então tá seguindo aí o ano letivo, estão sendo realizadas as aulas, só que aí dentro da sala de aula, os alunos eles ficam mais afastados, né? Então tá sendo dado um espaço aí maior entre os alunos. Nos refeitórios, né? Então os alunos eles não entram mais em forma pra ingressar nos refeitórios. Nos refeitórios, né? O aluno me falou que as mesas elas são coletivas, né? Só que aí ficam somente cinco alunos por mesa, né? Dado, é respeitado um espaço ali entre eles, tá? Os alunos não ficam mais andando, se deslocando em forma. A gente sabe que na SpaceX, na AMAN, o aluno e o cadete só se deslocam em forma, tá? Em forma, numa formação. Nesse caso agora, então, os alunos não estão mais se deslocando em forma. O TFM, o treinamento físico-militar, não tá sendo mais realizado em forma, então tá sendo um TFM livre. Então os alunos eles olham lá o treino que tem que realizar, tá? No QTS, no quadro de trabalho semanal, tá lá qual treino que ele tem que fazer, tá? Proposto lá pelo oficial de TFM da SpaceX. E o próprio aluno realiza o seu treinamento. Então eles estão sendo orientados a utilizar bastante álcool em gel. Agora, como eu falei pra vocês, é impossível a gente acabar totalmente com a coletividade, mesmo porque os alojamentos, por exemplo, os cadetes, os alunos, eles dormem no mesmo alojamento. Então não tem como, não existe até uma estrutura logística pra que você mude isso, tá? Então assim, estão sendo tomadas essas medidas, quem sou eu aqui pra criticar essas medidas, mas eu acredito que são medidas mais que suficientes, tá? Pra se evitar ali a contaminação e tudo mais, e a transmissão da doença, mesmo porque a gente sabe, pessoal, que o aluno, ele não tá no grupo de risco do coronavírus. O aluno da SpaceX é um cara jovem, é um cara que é saudável, afinal de contas passou na inspeção de saúde extremamente rigorosa, tá? Então não possui nenhum tipo de doença crônica, tá? É um cara que normalmente tem hábitos muito saudáveis, então pratica atividade física diariamente, então não faz parte do grupo de risco, tá? Então eu, até dando um pouco da minha opinião aqui, eu sou totalmente favorável a que a gente realmente isole as pessoas que estão dentro do grupo de risco, tá? Idosos, pessoas que têm alguns problemas que acometem o seu sistema imunológico, por exemplo. Agora, a gente não pode, essa é a minha opinião, não sei se você concorda ou não, tá? Mas essa é a minha opinião, a gente não pode simplesmente parar um país, parar totalmente o país, pra que a gente, em prol do combate a essa doença. Afinal de contas, existem outras doenças também, que são inclusive muito piores do que o coronavírus, tá? E nem por isso, né, essas doenças sempre existiram, outras virão, continuarão existindo, e nem por isso a gente teve todo esse pânico, todo esse caos aí no mundo todo. E, aliás, se a gente continuar parado, por exemplo, falando da economia, se a gente continuar parado, com as empresas paradas, com as fábricas paradas, daqui a pouco o caos financeiro que vai vir daqui a pouco, e quando eu falo de caos financeiro, pessoal, eu falo de pessoas perdendo emprego, empresas falindo, dívidas aumentando, caos social, violência aumentando, porque essas pessoas não têm dinheiro, né, muitas vezes algumas pessoas vão partir pra criminalidade, tá certo? Informalidade. Então, as consequências do coronavírus, se a gente realmente parar completamente o país, serão muito mais catastróficas do que a própria doença, tá? Então, só dando um pouco aqui da minha opinião sobre o tema e esclarecendo pra você como que tá funcionando a formação lá na ESPSEX, tá? Mas os cadetes, os alunos, né, os alunos da ESPSEX estão sendo muito bem orientados, você que é pai, de repente, de um aluno da ESPSEX, fique tranquilo, seu filho tá sendo muito bem orientado, muito bem cuidado, ele não faz parte do grupo de risco, tá? E se acontecer de um aluno, né, ele ser exposto a essa ou a qualquer outra doença, ele receberá o tratamento adequado lá no posto de saúde da ESPSEX, hospitais militares que estão disponíveis e tudo mais, tá? Então, fique tranquilo, você que pretende ingressar na ESPSEX, você que é pai ou mãe de um aluno da ESPSEX, que estão sendo tomadas as melhores medidas necessárias pra que o seu filho, né, pra que os alunos da ESPSEX, os nossos futuros oficiais, não sofram com essa situação toda, beleza? Então é isso, pessoal, vou falar um pouco num próximo vídeo sobre concursos que estão sendo aí adiados, tá? E fica ligado aí que nos próximos dias você vai ver aí essas informações, tranquilo? Fé na missão, não esquece de curtir o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!